Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Uma moça aí gente, ela me pediu um um produtinho pro rosto, pra mancha no rosto. Entendeu? Nossa, eu esqueci o nome dela, acho que é Carme, Carminha, Carminha e não sei o que. Carminha, eu vou passar pra você o produto. Gente, vou passar aqui. Vou pôr crara de ovo, põe bem pouco, não põe muita, a crara. Eu não gosto de pôr muita crara, vou pôr... Ah, mas dá, não pode pôr a gema, não pode pôr a gema. Vou pôr soro fisiológico. Eu gosto de pôr a minha medida, mas aí você sabe isso, você quer pôr a sua medida, se você não quer, ó... Aqui tá a crara e o soro fisiológico. Agora eu vou colocar o óleo de coco, pra mancha no rosto, que a Carme me pediu aí, é a Carme mesmo. Carminha. Carminha. Ó, uma colher de óleo de coco. Eu vou tirando aqui, porque aqui é muito pequeno o lugar que eu gravo, gente. Pequeno demais. Esse lugar aqui pra gravar rosto, eu vou ter que arrumar ali fora pra não poder gravar meu rosto. O rosto, porque aqui vai a maisena. A maisena, gente, é ótima, é maravilhosa. Ela é maravilhosa pra tudo. Pro cabelo, pro rosto. Ela vai tirar mancha, vai tirar espinha. Uma colher também. Mas dá, mas isso aqui vai melhorar, vai. Você vai usar uma vez na semana. Isso é maravilhoso. Olha isso aqui. Isso é maravilhoso, muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu pôr mais um pouquinho de... Pessoa fisiológica. Vocês vão ver o que que é isso aqui. Vou pegar um negocinho aqui. Peguei o garfo aqui, gente. Pra mim, coisar ele bem aqui. Vocês vão ver seus rostos. Que coisa maravilhosa. Nossa, vocês vão falar que é isso, é muito bom, é ótimo. Eu não gosto de laguado. Tem gente que adora passar ir laguado. Eu não gosto. Aquela água acerpingando, não. Tá bom? Só isso. Fechou? Guardou. Só isso. Ouro fisiológico. Levanta aqui. Olha aqui, ó. O que vocês vão fazer? Passa bem aqui, olha que é seco. Passa bem na sua mancha. Tá bom, Carminha? Eu acho que é Carminha mesmo. O resto não, que eu não lembro. É Carminha. Passa bem na sua mancha. Você vai esperar uns minutinhos. Você vai ver como isso aqui vai ficar. Nós vamos por outra coisa, tá bom? Calma aí. Isso é maravilhoso. Não tem mancha, não tem ruga, não tem nada. Olha isso. Olha só, só de passar. Olha o brilho. Entendeu? Só de passar. Olha o brilho. Passa bem no lugar, porque é seco demais, vocês passam. Não vai sobrar, vocês acreditam? Não vai sobrar. Olha o tanto que eu tô passando, sem dó. Então, é o que eu tô falando. dá pé aqui. Sempre, gente, uma coisa de louça, tá bom? Sempre uma coisinha de louça. E agora, Madá? Agora vocês vão fazer isso aqui. Papel. Pega papel, prega pra todo lado. Madá, mas é bom mesmo. Já vi e tal. Gente, é maravilhoso. O papel é maravilhoso. Isso aqui vai secar. Vocês vão, eu vou voltar com isso aqui, vocês vão ver. Entendeu? É muito bom. É ótimo. 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 Passa bem. E não tem problema. Tá bom? Problema nenhum. Passa mais aqui. Ah, Madé, pode ser papel gênio? Pode. Pode ser papel gênio. É maravilhoso. É muito bom. Muito bom mesmo. É ótimo. Gente, isso aqui parece... Nossa, vocês estão indo naquelas... Sabe? Naquele lugar lá que a gente vai. Sai toda linda, maravilhosa. Nossa. É, gente, é uma coisa. Pode pôr. Pode pôr mesmo, não tem problema nenhum. Tanto que você sabe, sim. Quando você estiver em casa. Isso é quando você estiver em casa. Eu duvido que vai ficar alguma mancha. Duvido. Seu rosto vai ficar maravilhoso. Teteia. Bilu, teteia. Eu duvido que vai ter alguma mancha. Não vai. não vai ter mancha nenhuma. Vou esperar 15 minutos e volto. Tá bom? Fiquei os 15 minutos. Se vocês quiserem ficar mais pode ficar. Eu tô conseguindo conversar. Tá duro. Ótimo e maravilhoso. Tá duro. Parece um corativo, hein? Não consigo nem rir. Vou tirar pra vocês verem. Olha esse aqui. Eu não lavo meu rosto com sabão, com sabão, sabonete. Não lavo meu rosto com nada disso. Tirei o outro papel. Vou lavar meu rosto e volto. Tirei. Esse papel, eu já falei. Ele é baratinho. Eu gostei de secar meu rosto com ele. Ele é muito bom. Melhor do que a toalha, gente. Eu acho melhor do que a toalha. Né? E sempre o que eu falei, ó. Seca aqui, ó. Pra cima. Sempre pra cima. Aí, ó. Carminha. Carminha. Vou te chamar de Carminha. Carminha mesmo, né? Ó. Você vai usar de 15, 15 em dia. 15, 15 em dia. Então, eu tô passando aí pra todos os meus inscritos que tá com mancha, que tá com ruga, que tá com espinha. Isso é bom pra tudo. Bom mesmo. maravilhoso. Se não quiser usar a acrara do ovo, usa só a maisena ou o óleo de coco. Não tem óleo de coco, não. Usa azeite. Então, eu vou usar agora rosa mosqueta. Mas, eu não tenho óleo de rosa mosqueta. Eu uso óleo de coco. Usa um olhinho qualquer, um creme. mas tem que passar alguma coisinha. Não precisa. Que tá uma seda. Mas, é bom. Tá bom? Muita gente pergunta quanto que é que eu comprei a a rosa mosqueta. Eu comprei essa aqui por 26 reais. Não é comercial. Não é pra pagar não é comercial. Eu comprei por 26 reais. Ai, gente. Olha esse rosto. Olha que seda. Eu adorei meu rosto. Eu não tenho mancha, assim, não tenho cravo, não tenho espinha, não tenho nada disso. Mas, previna a ruga, né, envelhecimento aí. É bom, muito bom. Então, tá dada aí a receita. Inscreve aí no canal. Mereço like, like, like. Fica com Deus. Jesus abençoa. Beijo, Carminha. Fica com Deus, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijo, um abraço pra todos os meus inscritos. Tchau. Fica com Deus aí.